Estás a ouvir? Estás a ouvir? Tu já não vais mais controlar o que eu faço Nem vais humilhar os meus amigos Agora vais ouvir tudo o que eu digo E vais fazer à minha maneira Eu sei que posso Alcançar os meus sonhos sem nada a perder E ser eu própria Sem medo e sem ninguém para me prender Porque eu quero é com ti Eu quero me divertir Quero ser eu a decidir Eu quero viver Eu quero ser livre para escolher O que é melhor para mim Que eu quero é com ti Eu quero me divertir Quero ser eu a decidir Eu quero viver Eu quero ser livre para escolher O que é melhor para mim Eu não vou deixar que me controles Não é? Pois é Nem vou permitir que me rebaixes Não é? Pois é Eu não vou parar aqui Ela não vai parar Se estás comigo grita assim Oh yeah Sinto-me Sinto-me Melhor Comigo Estou mais feliz Porque fiz A minha escolha Porque eu quero é com ti Eu quero me divertir Quero ser eu a decidir Eu quero viver Eu quero ser livre para escolher O que é melhor para mim Eu quero é com ti Eu quero me divertir Quero ser eu a decidir Eu quero viver Eu quero ser livre para escolher O que é melhor para mim Eu quero é com ti Eu quero me divertir Quero ser eu a decidir Eu quero viver Eu quero ser livre para escolher O que é melhor para mim Eu quero é com ti Oh 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 yeah Eu quero ter um earbuds que eu Eu quero te sentir, eu quero me divertir Quero ser eu, é isso de eu Eu quero te ver